E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, eu me chamo DC e no vídeo de hoje, o vídeo tão aguardado do segundo capítulo do final alternativo de Bleach. Pra quem não sabe o que se trata, o que tá acontecendo, está aqui na descrição a fanpage com o primeiro capítulo do final alternativo de Bleach. O que acontece é que nós aqui do canal da Bleach Brasil e uma galera aí fizemos um grupo e criamos o final alternativo pra tentar valorizar a obra Bleach, né? Que terminou infelizmente corrido pela Jump e com muitos furos, né? Ao ver aqui de todo mundo que curte Bleach, infelizmente o mangá por questão aí da Jump foi acelerado a terminar e faltou muita coisa a se mostrar nesse magnífico mangá. Mas nós aqui do canal da Bleach Brasil fizemos um final alternativo, mudamos um pouco o último capítulo, pegamos o penúltimo capítulo e transformamos nesse final alternativo de Bleach. Que o pessoal veio receber há muito bem esse mangá. Pessoal, pra ter ideia, foi parar nos Estados Unidos, foi parar na França, né? Olha aí pessoal, até na França foi parar. Tivemos apoio do mangá Orion, muito obrigado lá pro pessoal do mangá Orion. Tivemos apoio aqui da Bleach Brasil, que tá escrito lá em japonês também, né? Apoio aqui sobre o nosso mangá. Infelizmente a Project e o Bleach Brasil, aquele que não tem a letrinha japonês, não apoiou a nossa obra. Bem pelo contrário, a Project falou mal. Pessoal, é o seguinte, né? A Project tem todo o direito dela achar ruim ou não, Mas isso aqui é só feito por fã, de fã para fã, né? A gente não tá ganhando nada com isso. Bem pelo contrário, a gente só tá mostrando como o Bleach poderia ter outros sinais alternativos. Além do, claro, o enredo original que todo mundo conhece aí. Mas é isso aí. Antes de começar aqui o vídeo, vou agradecer excepcionalmente... Grande Rafael, muito obrigado por estar fazendo pra nós esse maravilhoso mangá. Graças ao Rafael, pessoal, vocês estão tendo aí o mangá desenhadinho e com uma qualidade gigantesca. Pra vocês terem ideia, ele nem trabalha com isso. Ele tá fazendo por hobby e faz depois que ele chega do trabalho. Então é cansativo pra ele. Por isso que demora, né, pessoal? Pra ele fazer, porque ele faz praticamente sozinho esse mangá. Rafael, cara, muito obrigado por que você tá fazendo por nós, fãs de Bleach aí. Estou deixando aqui na descrição o face lá do Rafael pra quem quiser lá agradecer ele. Isso é muito importante nessas horas, pessoal. A gente aumentar a autoestima lá dele pra ele que continua a desenhar aqui pra nós, né? E vou agradecer também a três pessoas que fizeram a revisão do capítulo. O primeiro foi o César, o Lucas Coutinho e a Kassama. Muito obrigado, né? E também a Kassama fez aí a revisão, corrigiu os portugueses que o DC é meio ruim em português, mas ela fez certinho lá. Muito obrigado. Mas lá, vamos conversar sobre o capítulo 686.2, né? Vamos relembrar o que aconteceu no último capítulo nosso aqui, alternativo. Bem, pessoal, lembrem lá que no último capítulo o rei Quincy, que se chama Weaver, pegou o Ichigo pela garganta e ali ele pensou que era o Ichigo, né? A intenção dele era destruir tudo começando ali pelo Ichigo, mostrando pra todos que ali era o fim. Ele chegou no que ele gostaria mesmo, que era destruir tudo, né? E se transformar os dois mundos em um só e acaba sendo trollado mais uma vez por Aizen, né? Na verdade, ele não tava segurando o nosso magnífico Ichigo e sim, Ginjou estava ali e o Aizen deu uma brincada ali, transformou uma ilusão e o rei Quincy, na verdade, pegou o Ginjou que, coitado, né? Foi quase morto ali pensando que era o Ichigo, mas na verdade era o Ginjou. Em seguida, vem uma espada, atravessa o rei Quincy e essa espada, nada mais, nada menos, que é de Aizen. E Aizen canta aquilo que todo mundo gostaria de escutar até hoje, né? No anime, principalmente. Bankai. A Bankai de Aizen. Pessoal, vamos lá então. Então começa o primeiro capítulo ali, o Ginjou assustado, com a cara assustado, vendo o Aizen ali gritando Bankai atrás dele e algo imenso poder se formando atrás. E o rei Quincy, com aquele ego dele de sempre poderoso, né? Diz que os poderes dele transcedem os poderes de Aizen. Não tem o que Aizen possa fazer, Bankai nenhuma, possa derrotar mesmo sem o Todo-Poderoso, que é o poder dele que tava bloqueado pela flecha do Ishida. E já tava pra retornar, porque aquela flecha só bloqueava por alguns instantes, mas como a luta ali no Bleach tava frenética, esse tempo foi bem rápido ali da luta deles. E já tava preste a retornar. Então o rei Quincy tava todo confiante que, mesmo com o poder absurdo de Aizen, com a Bankai dele, ele poderia retroceder a qualquer hora com o poder dele retornando. Então no quadro seguinte nós temos o nome da Bankai de Aizen. Pra quem lembra lá, nós fizemos um nome e acabamos mudando, né? Por que a gente mudou esse nome? É o seguinte, a gente mudou porque a gente estudou um pouco melhor a Shinkai de Aizen, como ela funcionava, quais eram seus poderes e resolvemos mudar. E a nova Bankai de Aizen, essa maravilha que vocês estão vendo aí, ó, se chama Kyoka Mizu Ojo no Ancha. É, pessoal, essa é a magnífica Bankai de Aizen. Então Aizen já faz a invocação da sua Bankai ali, Gijou aproveita essa brecha e vaza, né? Já aproveitou ali que o rei Quincy ficou meio esperto de com a Aizen com a Bankai, Gijou já escapa e já olha e fala Meu Deus, que poder é esse, né? Poder assustador é esse. Então todos que estão ali na cena, né? Então todos que estão ali na cena naquele momento têm a visão da Bankai de Aizen, né? E aí todo mundo fica todos assustados, todos apreensivos, todos com aquela cara de espanto com a Bankai de Aizen. E mostra no próximo quadro a Bankai de Aizen. E o nome e tradução da Bankai de Aizen se chama O Reflexo da Princesa da Água. É, pessoal. E em seguida mostra uma grande princesa de olhos fechados, muito bela por sinal, segurando em cada mão uma flor de lótus. Tanto na mão esquerda quanto na mão direita, ela possui uma flor de lótus. E Aizen em seguida já fala, né? Sinta o poder de um verdadeiro Deus. É, pessoal. Mas agora, qual será o poder dessa Bankai de Aizen? O que vai acontecer, né? Qual vai ser a reviravolta? Então a gente continua lá. Então o rei Quincy diz ali, na hora pro Aizen, que admira o seu esforço, mas nada adianta, pois o poder dele tá prestes a retornar e não tem Bankai no mundo, ou poder no mundo, que faça com que ele seja destruído, né? Em seguida, Aizen diz, Riri Su, liberte! Pessoal, a princesa que está nas costas da Aizen abre o olho em direção ao rei Quincy, que já começa a sentir os efeitos dela. Então Aizen diz que, naquele momento, o rei Quincy está sobre o domínio da sua Bankai. A partir dali, a sua alma está dominada pela sua Bankai. E não há mais nada que esse rei Quincy possa fazer. Uma vez que a Bankai dele coloca o olhar em seu inimigo, enquanto esse olhar estiver em direção a esse inimigo, esse inimigo não consegue mais fazer nada, porque ele entra num estado de ilusão eterna. Em seguida, aí, vocês estão vendo que o Aizen dá um Bakudou de número 98. Pessoal, por que ele usa esse Bakudou de número 98? Ele é uma magia de paralisação da alma. Por curto período de tempo, a alma fica parada. Então, logo em seguida, que o Aizen já deu um Bakudou nele, atravessa a mão no peito dele, ele retira uma espécie de orbe de dentro do rei Quincy. Dentro dessa orbe contém três almas, né? E ali, nessas três almas, em seguida que ele retira aquele poder de dentro do Quincy, o rei Quincy volta a ser aquele velho personagem, sem ter aquele poder absurdo que ele tinha roubado lá do Mimihagi-sama, ou absorvido o corpo do rei, ou também, há um tempo atrás, ele absorveu lá o corpo também do coração, que era o Gerald, que também tinha partes do corpo do rei. Todo esse poder do rei estava concentrado dentro do rei Quincy, né? Ele passa, naquele momento, a ser um novo rei das almas, que tem o equilíbrio do mundo. Aizen, por algum motivo que a gente ainda não sabe, foi, colocou a mão dentro desse rei Quincy e retirou essa orbe. Logo em seguida, já aparece o Ichigo ali, pessoal, gritando, Kaizen, o que você está fazendo, né? Então, Aizen usa mais uma vez a sua Bankai e diz Virik Shou, que significa retoma. Então, a Bankai do Aizen pega uma das mãos, assopra uma daquelas forças de Lotus que está na mão dela e espalha como se fosse uma essência em todo lugar e todos que estão ali naquele exato momento começam a perder todos os sentidos. O Ichigo, por estar mais fraco naquele momento, cai de joelho e já começa a perder a visão e não tem a visão da batalha. E o Aizen ali, né? Dizendo que maravilha, né? Vocês estão todos ferrados na minha Bankai. Logo em seguida, Aizen vai em direção ao Ichigo porque o rei Quincy, para ele, está paralisado. Não tem mais o que fazer porque está dominado pelo efeito do olhar da Bankai dele. Então, ele está em estado de permanência, em ilusão permanência. Não tem com que o corpo dele retornar desse estado de permanência enquanto a Bankai de Aizen estiver ativada. Ele vai em direção ao Ichigo e já fala que ali é o fim, acabou, não tem mais o que fazer. Então, o pai do Ichigo pula na frente ali e fala Chega, Aizen, acabou. Acabou, não tem mais o que fazer. E a Aizen em seguida já diz Acabou? Como assim acabou? Acabou nada. Tudo está conforme o meu plano, como sempre planejei. Então, em seguida, tem um grande impacto atrás do Aizen. Aizen, olha para trás o que está acontecendo aí. Pessoal, a divisão zero retorna. Mas, como assim desse que eles voltam, eles estavam praticamente todos mortos. Pessoal, o Ichibei estava vivo. E um pouquinho antes de chegarem lá no Palácio Mental, o Rei Kuinchi, eles encontram o Ichibei lá embaixo. O Ichibei volta à vida após o Ichigo chamar ele pelo nome. Ele volta, se reconstrói de novo. E naquele momento ali, a Orihime fica para trás. Provavelmente o Ichibei pega e leva a Orihime para curar. Até porque Nimaya faz uma citação ali dizendo que a Orihime-chan tem os poderes bem loucos, né? Se referindo ao Ichigo. Então, quer dizer que a Orihime, de certa forma, ajudou a divisão zero naquele momento a ser curado. Daí, em seguida, já falam para usar o selo do Rei. O Ichibei não pensa duas vezes, já põe em direção ao Rei Kuinchi e usa uma espécie de selo do Rei. Que praticamente o Rei Kuinchi é selado igual ou parecido como foi que aconteceu com o Rei das Almas. Pessoal, Aizen faz umas diretas, umas bem diretas ali, bem bacana, né? Ele diz ali que aquela cena é familiar e que está vendo, praticamente está vendo aquela cena novamente, né? Sendo feito novamente pelo Ichibei, líder da divisão zero. Ichibei, em seguida, já diz que Aizen deve retornar porque, querendo ou não, Aizen ainda é um traidor. Mesmo ele tendo ajudado ali, a derrota pelo Rei Kuinchi, né? Ele ainda é considerado um traidor e tem que pagar os pecados de Anki, a Soul Society. Aizen diz mais uma referência ali, dizendo que, engraçado, né? Você me chamando de traidor, um cara que... O que a família real iria pensar um tempo atrás? Isso quer dizer que Ichibei já andou aprontando alguma coisa lá atrás com a família real. A família real, provavelmente, é a família do rei, ou a família do rei das almas. O que realmente aconteceu nesse passado, né? A gente vai fazer aqui um flashback pra vocês, é claro, explicando o que aconteceu. Então, não perca esse flashback aqui. Então, continua o mangá ali, Ichibei não pensa duas vezes e já ataca Aizen, né? A técnica do Ichibei ali é aquela técnica de eliminar o poder do inimigo, reescrever o poder do inimigo. Então, Aizen, mesmo com esse poder absoluto dele, não tinha muito o que fazer. E daí, nesse momento, Aizen usa sua bankai mais uma vez. E nesse momento, a princesa sobra a última flor de lótus, que se chama Reflexo. Quando o Ichibei percebe, ele tá atacando ele mesmo. Ou seja, o terceiro poder da bankai, da outra flor de lótus do Aizen, é o Reflexo. Ou seja, quando o inimigo for atacar ele, na verdade, ele tá atacando ele mesmo. Um Reflexo do próprio ataque. Então, quando o Ichibei foi usar o seu pincel lá, pra acabar com o poder, aniquilar o poder de Aizen, na verdade, ele tava atacando ele mesmo, né? Então, acabou reduzindo o poder dele mesmo naquele momento. Só que Aizen não tava querendo continuar aquela luta, porque ia ser até, acho que, maçante. E todos estavam chegando ali, né? O rei Quincy, selado pelo selo do rei, pega e no final ele diz que em breve ele irá retornar. Aizen, de novo, dando seus truques, né? Aizen aproveitou a deixa e fugiu. O que ele gostaria de ter feito, quando acabou lá, todo mundo lembra lá no episódio 310, que ele gostaria muito de ter feito a chave do rei pra entrar e destruir aquela coisa, na verdade, ele estava mesmo querendo ir até o rei, talvez pegar essas partes como ele retirou agora do rei Quincy, que estava com o rei Quincy, pra fazer alguma coisa que a gente ainda não sabe, né? Não sabe por que ele tem tanto ódio, assim, desse rei, né? Porque o ódio de Aizen é enorme. Então, naquele momento ali, fica bem claro que ele quer o corpo do rei das almas. Por qual motivo, a gente ainda não sabe, vocês vão ver, claro, nos próximos capítulos aqui. E Aizen some, né? Ali acaba-se flashback naquele momento, ali acaba a luta, o rei Quincy é selado, Aizen usa sua Bankai, que é muito boa, uma Bankai poderosíssima, que pode colocar o inimigo em um estado de ilusão permanente, pode acabar com os sentidos... Uma flor de lótus pode acabar com os sentidos do inimigo, e a outra flor de lótus simplesmente é o reflexo de qualquer ataque de qualquer inimigo. Então, é uma Bankai muito poderosa, digno do mestre Aizen. Pessoal, ali em seguida, Aizen some e no próximo capítulo mostra Jogoku, que é o Inferno in Blade. E o que Aizen foi fazendo no Inferno? Bem, pessoal, nas cenas mostram que ele realmente está no Inferno e entra numa espécie de um local onde tem um trono, e lá está o grande imperador do Inferno. O que fica legal ali naquela parte é que o Aizen faz uma citação dizendo que esse imperador já fez parte da família real e por algum motivo foi exilado da social site para viver no Inferno por algum motivo, né? Que a gente vai ver no flashback, que a gente vai criar aqui sobre a história do Rei das Almas. E se acaba-se o capítulo ali, Aizen, de frente com o Imperador do Inferno. Bem, pessoal, esse ali foi a segunda parte do capítulo. Mostrou ali como o Rei Quincy foi selado, mostrou que a Divisão Zero foi novamente reerguida graças ao poder da Orihime, que pode fazer praticamente qualquer coisa. O selo do Rei provavelmente já foi usado mais de uma vez, e pode ser que tenha sido usado no Rei das Almas antigamente, a gente não sabe ainda, a gente vai saber que foi o flashback. E o Aizen vai agora até o Inferno por algum motivo que a gente não sabe. Provavelmente aí nos próximos capítulos a gente vai ficar sabendo aí o que vai acontecer. Pessoal, nós teríamos mais três capítulos no total, né? Dois capítulos vai ser aí sobre o final e um especial contando um flashback sobre a história do Rei e o porquê que Aizen tem tanto ódio assim do Rei das Almas. Porquê que Aizen queria o Rei das Almas? Qual é o objetivo dele absorver agora as partes do Rei das Almas? O que que Aizen pretende, né? Então, é só nos próximos capítulos, né? Que está por vir aqui no canal da Blit Brasil. Gostou? Deixa aqui o like e é isso aí, pessoal. Pessoal, agora é por conta de vocês. Compartilhar, dar aqui o like. Porque o trabalho aqui foi bem grande, foi bem desgastante. E pra fazer uma bancaia assim não é fácil. Então, gostaria muito de ter um feedback de vocês. Deixem nos comentários o que você achou. Se você quer ver o próximo capítulo, vai na fanpage, compartilha, dá aquele like, marque as pessoas. É muito importante que a gente chegue a mais pessoas possíveis. Já chegou na França, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos. Então, a ideia é que chegue lá no Japão algum dia, né? E pra mostrar aí que com o Blit tinha muita história ainda pela frente. Beleza? Espero que tenham gostado aí do capítulo de hoje. Deixe aquele like, compartilhe. E vamos comentar aí e vai lá na fanpage lá pra deixar o seu comentário e compartilhar. Já já vai estar lá também nos mangás Orion. Muito obrigado, pessoal, que tá compartilhando o nosso mangá lá. Muito obrigado. Não perca os próximos vídeos aqui, pessoal. Se é novo, não deixa de se inscrever e traga mais amigos aí. Todo mundo tem que conhecer essa história alternativa do Blit. É, no próximo episódio, agora, pessoal, nós vamos conhecer o que aconteceu com todos os personagens. Qual foi o desfecho de cada um. Vai ser agora, no próximo capítulo. Muito obrigado, deixa aquele like. Até mais, pessoal. Bancai, galera. Tchau. Tchau.